Eu sou o chef Emmanuel Bassolei e se você gosta de gastronomia e quer aprender a fazer um prato digno de restaurante, você vai adorar minha receita. Robala, vapor ou creme champanhe caviar. Primeira coisa, caldo de peixe, uma cebola, o buquê garni, alho poró, alho, cenoura, cabeça e o rabo do peixe para poder fazer o caldo. Completo com água gelada. No momento que o caldo de peixe vai começar a ferver, vocês vão contar 20 minutos. Vamos deixar rolar. Segundo passo, purê de inhame. Viscar os inhames. Coloque no leite, numa panela, até cobrir o inhame. Depois, um pouquinho de sal no cozimento, bem mais gostoso. Depois, o molho, simples também. Cebola, pouco importa o tamale, pouco importa se está regular, porque depois a gente vai mixar. Coloque o champanhe junto com a cebola para poder reduzir. Agora, eu vou passar no momento do pastel. A massa que está aqui, caviar, limão siciliano, raspes. Aperta bem. Agora, o formato. Vamos cortar. Aqui tem o plástico. Esse é o plástico e vou guardar e vou tirar só no momento de fritar. Assim ele não vai ressecar na geladeira. Importantíssimo. Cebola, champanhe. Reduz até o fim. Acrescente caldo de peixe. O inhame já está cozido no leite. Vou pegar o inhame e colocar nesse processador. Se você tem o bom velho liquidificador, funciona do mesmo jeito. Não há problema algum. O purê está pronto, está batido, fininho. Um toque de sal. Um pouquinho de pimenta do heno branco. E um pouquinho de manteiga. Vou deixar por cima. Eu coloquei o champanhe junto com a cebola. Caldo de peixe reduzido da metade. Agora o creme de leite para poder reduzir. Agora eu vou colocar bastante molho ali que a gente vai comer gostoso. Nessa panela ali, eu vou colocar uma folha de loura, uma fatia de limão para dar um gostinho assim. Fechar e reservar. Nós vamos pegar a redução do champanhe junto com o creme de leite, caldo de peixe e a cebola. Para poder bater no liquidificador. Vamos passar o molho na peneira. E bem apertar com a peneira para poder deixar pegar tudo o máximo da cebola, tá? Aquilo que seria quase o segredo do nosso molho. Não está fácil? Isso aqui é consistente que eu quero. Lembra do pastel? Parceiro, eu vou tirar o plástico agora. Eu vou cortar uma bela fatia. Mais ou menos 180 graus. Sal e pimenta do reino. Dos dois lados. Cozimento do peixe. Momento final. Momento da montagem do prato. O purê. Vamos fazer uma quenella. Bem no meio do prato. Vamos colocar o peixe. Perfeitamente cozido. O molho bem quente. Molho fino. Vocês vão ver a consistência dele. Cargar. O pastel. E um toque final. Uma decoração. Essa erva é uma erva japonesa. E essa erva que eu estou utilizando aqui é um serifone. Sem dúvida nenhuma, quando chega a ser prato na mesa. O caviarzinho está para poder dar ele. Já te prepara para poder saborear. Uma grande coisa é você pegar junto com a colher de sol. Um pouquinho do caviar. Um pouquinho do molho. Um pouquinho de purê. E vocês vão degustar assim. Tudo junto. Modesto aparte está muito bom. Se você gostou dessa receta, não perdeu mais um novo programa. Um dia de chefe em breve. No food network. Um dia de chefe em breve. Obrigado.